Foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, nós temos... Vamos entrar na primeira fase, que é a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O projeto de lei nº 5.476, 2018. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Betão, que solicita a retirada do referido projeto de lei. Proposta de retirada de pauta desse projeto de lei. Em votação, o requerimento do deputado Betão, que pede a retirada da votação do projeto de lei. Os deputados e as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento do deputado Betão. A segunda fase da discussão e votação de proposições que dispensam apreciação no plenário, requerimento 1.202, 2019, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, Segove, pedido de providências na execução de emenda oriundo do processo de discussão participativa do PPAG, apresentada pela proposta de ação legislativa 298, 2018, que destinou R$ 200 mil para a ação 4579, prevenção social às violências e criminalidades do programa 203, prevenção social à criminalidade, para a realização de uma rodada de fóruns, privilegiando a participação dos oficineiros do Fica Vivo e as temáticas propostas no conceito de segurança pública, cidadã e comunitária, fortalecimento da participação social na resolução de conflitos, prevenção à criminalidade, especificamente enfrentamento à violência em razões de gênero. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento 1.203, 2019, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para a execução da emenda oriunda do processo de discussão participativa do PPAG, apresentada pela Proposta de Ação Legislativa 298-2018, que destinou R$ 200 mil para a ação 4579, prevenção social às violências e criminalidades no programa 203, prevenção social à criminalidade, para a realização de uma rodada de fóruns, privilegiando a participação dos oficineiros do Fica Vivo e as temáticas propostas no conceito de segurança pública, cidadã e comunitária, fortalecimento da participação social na resolução de conflitos, prevenção à criminalidade, especialmente enfrentamento à violência e razão de gênero. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Ordem do dia, terceira fase. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sob a mesa, a requerimento da deputada Andréa de Jesus e Beatriz Serqueira. As deputadas que este subscreve requerem de vossa senhoria, nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhada ao coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio Histórico e Cultural e da Habitação e Urbanismo do Ministério Público de Minas Gerais, e ao promotor de justiça da comarca de Itabirito, pedido de informações sobre os impactos causados no Rio Itabirito pelo rompimento de barragem da Herculano Mineração, ocorrido em 10 de novembro de 2014, detalhando a situação atual deste curso de água, bem como as ações já implementadas em cursos e futuras de responsabilidade da empresa e ao cargo e a cargo do Estado para a mitigação desses impactos e para a recuperação do rio. Requerem também que, se porventura os destinatários não possuírem as informações solicitadas, indique qual instância o órgão poderia fornecê-lo. A deputada Andréa Jesus Beatriz Serqueira. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Andréa Jesus Beatriz Serqueira. As deputadas que subscrevem requerem de voto em seoria nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, que seja encaminhada ao titular da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de informações sobre os impactos causados ao Rio Itabirito pelo rompimento de barragem da Herculano Mineração, ocorrida em 2019-2014, detalhando a situação atual desse curso de água, bem como as ações já implementadas em cursos e futuras de responsabilidade da empresa e a cargo do Estado para a mitigação desses impactos e para a recuperação do Rio. Requerem também que, se porventura o destinatário não possui as informações solicitadas, por não estarem no âmbito de suas atribuições e ou das competências da SEMAD, indique qual instância ou órgão poderia fornecê-las. Deputada Andréa de Jesus Beatriz Serqueira. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz e Andréa de Jesus. As deputadas que subscrevem requerem de vossa senhoria, nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, que seja encaminhada ao promotor de justiça da Coordenadoria das Bacias Rio Jequitinhon e Mucuri, do Ministério Público de Minas Gerais, e ao titular da Secretaria do Estado Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de informações sobre a situação das nascentes do Corre Gameleira, cujas águas deságuam no Rio do Peixe, após a realização de furos de sondagem pela empresa mineradora Anglo-América, em suas proximidades, há cerca de sete ou oito anos, tendo em vista que essas perfurações teriam ocasionado a secagem das nascentes mencionadas, com isso atingindo as comunidades de Floriano e Mombassa. Andréa de Jesus e Beatriz Serqueira. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Andréa de Jesus. A deputada que subscreve requer no termo do artigo 100 do regimento interno que seja realizada audiência pública no município de Ribeirão das Neves para discutir o impacto social decorrente da redução do funcionamento do ensino integral no município de Ribeirão das Neves e as possíveis violações de direitos humanos. Deputada Andréa, em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Marília Campos. A senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater a situação das famílias que moram nas áreas de servidão da Semig, nos bairros de Nova Contagem, Vila Nova Esperança, Vila Feliz e outras localidades do município de Contagem. Deputada Marília Campos. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputado Coronel Sandro. O deputado que subscreve requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater com representantes do Ministério Público Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Delegacias de Polícias Especializadas e outros órgãos públicos, a escalada de crescimento da exploração sexual de crianças e adolescentes em Minas, incluindo uma nova modalidade de exploração sexual de bebês, difundida na internet pelos denominados canais DEP Web. Deputado Coronel Sandro. Em votação, o requerimento. Os deputados. Ok. Passa a palavra ao Coronel Sandro para encaminhar o requerimento de sua autoria. Senhora Presidente, caros deputados, convidados aqui presentes. A razão desse requerimento, ele foi formulado em decorrência de uma visita que nós fizemos à ministra dos Direitos Humanos e da Mulher, a ministra Damares, a qual nos recebeu muito bem lá em Brasília. E, naquela oportunidade, dentre os diversos assuntos que foram pautados e que nós discutimos, esse tomou um grande tempo e que foi muito produtiva a discussão. E aí eu fui apresentado a imagens realmente chocantes da violência sexual e essa modalidade de exploração sexual. Não estou mentindo. De bebês. Com um caso registrado com um bebê de sete dias. É o mais novo que nós temos registrado no Brasil, no Amazonas. Então, isso me chamou muita atenção e eu até me emociono quando eu volto a falar desse assunto, porque eu vi as imagens. Nós temos que tratar desse tema aqui nessa casa, envolver as autoridades e adotar medidas rigorosíssimas contra pedófilos, estupradores de uma maneira geral, mas em especial de pedófilos, que muitos aí tentam minimizar a patologia para que seja tratada simplesmente como uma patologia. Não são criminosos hediondos que sequer podem viver no nosso meio. Eu sou a favor do projeto apresentado pelo presidente Bolsonaro, quando ainda era parlamentar, de castração química para esses animais. Mas, infelizmente, a nossa sociedade é ainda muito condescendente com esse tipo de criminoso. Mas, talvez, se tivessem tido acesso a essas imagens de um filho da puta fazendo sexo com um bebê, talvez não pensasse mais assim. E eu peço desculpa pela minha indignação, até uma palavra inadequada que eu falei aqui, mas, quando eu me lembro daquelas imagens, eu não consigo me conter. Não consigo me conter. Então, fica aqui um chamamento a todos os parlamentares dessa casa, a todos aqueles que querem proteger os indefesos, independente de cor, independente de sexualidade, independente de qualquer coisa. Isso existe. Eu vi e tem ações policiais coibindo isso. Então, nós temos que adotar medidas seríssimas. Viu, presidente? Então, o meu encaminhamento é para aprovação. Deep Web. Ok, obrigada, coronel Sandro. Nós estamos aqui falando que é um termo novo para nós, esse Deep Web. Então, acho que é fundamental que a casa... Isso. O submundo da internet. Isso. Que essa casa, então, com certeza, além de aprovar esse requerimento, a gente fazer mobilizações, inclusive com organizações que atuam na luta de defesa das crianças e adolescentes contra o abuso sexual. 18 de maio, agora, a campanha nacional e as atividades que aconteceram no Estado inteiro com relação ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pela ordem, senhora presidente. Pois não, palavra ao deputado Bruno Engler. Sem querer delongar a nossa audiência, eu quero só parabenizar o deputado coronel Sandro pela apresentação do requerimento. Eu acho que a audiência pública será muito importante. Eu acho que a nossa ministra da Família Mulher e Direitos Humanos, a Damaris Alves, é uma pessoa que sofreu violência sexual na infância, que sabe da gravidade deste tema e que o trata com muito carinho. É uma das principais pautas dela e, certamente, o que foi mostrado ao coronel Sandro foi muito grave. A gente percebe que ele ficou consternado com o assunto. E é uma pauta que não é ideológica, na partidária, é combate ao que tem de pior na espécie humana, que é esse tipo de gente, esse tipo de pedófilo. Infelizmente, a gente não pode matar, mas a gente tem que buscar as medidas cabíveis dentro do que nos é permitido. Obrigada ao deputado Bruno Engler. Requerimento aprovado. Então, agora, todos estamos empenhados em organizar bem essa audiência. Tem o último requerimento aqui, e depois tem outros que nós vamos passar à presidência, que são de minha autoria, o deputado professor Irineu. O deputado que subscreve requer de vossa senhoria nos termos artigo 100 do regimento interno que seja realizada a audiência de convidados para debater os procedimentos relativos aos processos de adoção de crianças e adolescentes em Minas Gerais, bem como para colher sugestões que facilitem e incentivem a adoção. Professor Irineu, que é presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia e vice-presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para a condução de leitura e aprovação de Coronel Sandro, da minha autoria. Desculpa, ó presidente André de Jesus, acabou de chegar. Então, a gente passa a presidência da leitura e colocação e aprovação os requerimentos de minha autoria. Excelentíssima senhora, presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada que subscreve requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, em Belo Horizonte, ao Instituto Estadual de Floresta, IEF, em Belo Horizonte, à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDES, em Belo Horizonte, à Comissão Estadual para Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para que o termo de compromisso instituído, compromisso do Instituto Estadual de Floresta, IEF, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, a SEDA, atualmente competência herdada pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, e a Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, seja urgentemente firmado junto à Comunidade Cabeceira de Piabanha, em Salto da Divisa, em Minas Gerais, com vistas a cumprir a Lei Estadual de número 21.147, de 2018, bem como a Lei Federal 9.985, de 2000, além de outras normativas. Em votação, os deputados e deputadas, que a prova permaneça como se encontra. Aprovado. Só um. Devolvo a presidência. Devolvo a presidência, a deputada... Devolvo. Para a Leninha. Eu passo a presidência para a condução da leitura e aprovação de dois requerimentos para o Coronel Sandro. São requerimentos da minha autoria e da deputada Andréa de Jesus. Requerimento das deputadas Leninha e deputada Andréa de Jesus. As deputadas que se subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais e com fundamento na Lei Federal 12.527, de 2011, seja enviado pedido de informações à Prefeitura Municipal do Serro sobre quais as ações estão sendo desenvolvidas pelo Executivo Municipal em garantia dos direitos das comunidades quilombolas localizadas no citado município. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. As deputadas que a este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103.3, alineado ao regimento interno, seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, em Belo Horizonte, pedido de providência para que promova curso de capacitação para os magistrados de primeira e segunda instância acerca 1. Da aplicabilidade dos tratados internacionais de direitos humanos na resolução dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário conforme o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, especialmente no tocante à questão da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. 2. Do Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, requer ainda seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade de debater o direito à consulta das comunidades quilombolas para autorização de empreendimentos minerários em territórios quilombolas e o caso da comunidade quilombola de queimadas no cerro para conhecimento. requerimento em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão, requerimento aprovado. Passo novamente à presidência para a deputada Leninha. Obrigada, coronel Sandro. Temos mais um requerimento da deputada Andréia. A deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhada à Secretaria de Estado e Trabalho e Desenvolvimento Social C10 em Belo Horizonte pedido de providências para implementação das propostas elaboradas pelo Fórum Técnico do Plano Estadual da Política para a População em Situação de Rua. Deputada Andréia de Jesus em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A deputada Andréia que subscreve também o requerimento solicita que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social C10 em Belo Horizonte pedido de providências para manter o funcionamento do Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos para a População em Situação de Rua. Deputada Andréia de Jesus em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A ordem do dia, terceira fase, relatório. Sobre a mesa, o relatório de visita. Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por esta comissão em 17 de novembro de 2019 ao Centro Socioeducativo de Ipatinga e no dia... Ok. Indago a relatora, que foi Andréia de Jesus, deputada Andréia de Jesus, está em condições de proceder à leitura de seu relatório. Está em condições? Sim, presidente. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus, para proceder à leitura da visita realizada no dia 17 de novembro ao Centro Socioeducativo de Ipatinga. Então, presidenta, essa visita técnica, a gente vai fazer a leitura da conclusão final, que aí já tem os requerimentos, e fica à disposição para a leitura integral dos membros da mesa. São 20 páginas, a gente está optando por... A realidade apresentada pelos adolescentes foram relatadas denúncias de violência física praticadas por agentes socioeducativos, incluindo espancamento e algemação escorpião, relato condigente coitiva feita pela Defensoria Pública da Infância e Juventude, veja o anexo 4, relatos também de violência psicológica, com xingamentos, constrangimento, humilhação, ameaças e isolamento. Além disso, foram relatados os seguintes pontos, que há um instrumento, o Chico Doce, utilizado pelos agentes para agredi-los, que um dos adolescentes teria sido pisado na cabeça por um agente e que dois adolescentes teriam ficado uma noite toda algemada, e que a prática de corredor polonês com tapas no ouvido e que o leite das noites estaria azedo e o suco com gosto de remédio, que um dos adolescentes teria sido algemado de forma Jesus Cristo, que o agente o teria feito, enfiar a mão dentro do vaso para buscar suposta droga, e que há transferência para outras unidades sem comunicação prévia, que os agentes acediam às famílias quando das visitas, e que a maioria das violações ocorre aos finais de semana, quando o corpo técnico e administrativo não se encontra na unidade, que há periodicidade na realização de assembleias e que há internos naturais da cidade muito afastados de Ipatinga, Jequeri, Ponte Nova, Sete Lagoas, e que, com isso, não recebem visita das famílias há meses. Tais internos reivindicam a transferência para unidades mais próximas de suas respectivas cidades, que há internos com problemas de saúde, dentre eles, problemas nas vias respiratórias e que são submetidas às condições precárias do alojamento, morfo, umidade, falta de ventilação, presença de animais peçonhentos e ausência ou pouca iluminação natural e mesmo artificial. E a ausência de acompanhamento médico pela rede pública tem agravado seus quadros clínicos. Em comunicação com a Defensoria Pública da Infância e da Juventude, ao diretor-geral da unidade, é dito, menciona os adolescentes que os agentes socioeducativos utilizam-se de algemas nas mãos, formando uma espécie de soco inglês e barras de ferro para proferir em golpes, além disso, praticam algemamento simultaneamente das mãos e os pés para trás, posição escorpião. Jogam manta sobre a cabeça do adolescente enquanto estão algemados, algemam internos nus dentro de outras práticas. Anexo 3. Esses são os relatos da Defensoria Pública. A oitiva do adolescente, a direção da unidade pela ocasião de um incêndio em 19 de 1 de 2018. O jovem afirma que, na saída do alojamento, foi contido pelo agente Emerson, sendo que levou um chute na costela e, ao cair no chão, um chute acertou a sua boca, vindo a quebrar um dos dentes e ficou desacordado. A realidade apresentada pela equipe da cozinha foi relatada que há mudanças recorrentes de empresa terceirizada, responsável da prestação do serviço de manipulação, preparo e distribuição dos alimentos, que são apenas três funcionários, duas trabalhadoras por plantão de 12 por 36 horas e uma jornada de meio período para o preparo de cinco refeições diárias para todos os adolescentes, agentes, corpo técnico e que implica sobrecarga de trabalho que seria necessário ao menos mais um funcionário para reduzir a sobrecarga de trabalho e que a caixa de esgoto localizada do lado da cozinha é limpa diariamente pelos trabalhadores terceirizados para impedir transbordamento, que há um forte cheiro de esgoto na cozinha em razão da proximidade da caixa de esgoto, com possível risco de contaminação dos alimentos, que, frequentemente, a falta de água e que dificultam mesmo e impede a prestação de serviço para as quais foram contratadas e que a realidade dos alimentos fornecidos é condigente com o contrato firmado junto a empresas de prestação de serviços. Realidade da escola. Foi constatado que há uma infraestrutura e que os professores e professoras foram constatados que não há infraestrutura e que os professores e professoras arcam com o custo dos materiais e das atividades. Além disso, os recursos são mal distribuídos pela escola da SETE. O ofício tem anexo aqui do ofício em relação à escola. Resposta... Então, leia até onde, Luiz? Agora, para o lado dos anexos, vamos ler os encaminhamentos. Recomendo que esse relatório seja enviado para conhecimento devido às providências aos seguintes órgãos. ao Comitê Nacional de Prevenção de Combate à Tortura, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, à Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, à Ouvidoria Geral do Estado e à Subsecretaria de Direitos Humanos do Governo Estadual de Minas Gerais. Seja também encaminhada ao Ministério Público Estadual, nas pessoas dos excelentíssimos promotores de justiça, coordenadores do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos, CAL Direitos Humanos, à Promotoria da Comarca de Ipatinga, na pessoa de vossa excelentíssimo promotor de justiça, doutor Francisco de Assis, para que sejam adotadas todas as medidas que entenderem cabíveis. Ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que tome providências que julgarem cabíveis. Ao Juízo da Vara da Infância e Juventude de Ipatinga, para conhecimento e providências cabíveis. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública Estadual, na pessoa da doutora Letícia, coordenadora de Defensoria Pública do Vale do Aço, à Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, e ao Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, na Inclusão de Fernanda Gularte, Diretora de Atendimento da Unidade Socioeducativa de Ipatinga. Para discutir o relatório, senhora presidente. Com a palavra o deputado Bruno. Escutando aqui o relatório, acho que há, sim, algumas preocupações da questão de estrutura, da questão da cozinha, dos funcionários da cozinha, mas a primeira parte do relatório é um documento difamatório. Eu estava aqui ontem, na audiência pública da Comissão de Segurança sobre os agentes socioeducativos, e a realidade vivida pelos agentes do Estado que estão tomando conta desses bandidos é muito dura. Não a realidade dos vagabundos. A gente teve a corregedora aqui dos agentes socioeducativos falando que o Ministério Público pega qualquer denúncia feita pelo vagabundo menor de idade e trata como verdade. E não se dá ao trabalho de averiguar. Tem denúncia em dia que o agente denunciado estava de folga, que o agente denunciado estava de férias. Nós rasgamos o princípio da presunção da inocência e tomamos como verdade denúncias que não têm prova. Tem apenas a palavra do bandido. A gente inverte o princípio da fé pública, o agente de segurança pública que tem fé pública, e não o bandido, independente de ser menor ou maior de idade. Acho que a gente tem que preocupar com a estrutura, tem que preocupar com os trabalhadores que trabalham, mas ficar aqui repetindo discurso inventado em boa parte das vezes por bandidos menores de idade que infernizam a vida do cidadão de Minas Gerais, eu acho que não é papel dessa comissão. Eu acho que a gente tem que preocupar, sim, com direitos humanos, mas a gente não tem que ficar repetindo um discurso que muitas vezes é falacioso. E eu posso até pedir para a gente trazer as notas taquigráficas da Comissão de Segurança Pública, o que foi falado pelos corredores, que é estarrecedor do tanto de denúncia falsa que chega na corredoria e dos problemas que isso causa para o agente do Estado. A gente tem que estar ao lado do agente de segurança pública, daqueles que trabalham para nós, daqueles que estão do nosso lado e não daqueles que só atrapalham a vida dos cidadãos de Minas Gerais. Obrigada, deputado Bruno Engles. Segundo o regimento interno da Casa, só um momento para fazer um esclarecimento. A visita é pessoal, o relatório é pessoal de quem visitou a unidade, qualquer unidade. Então, o regimento interno é bastante claro. Só altera o relatório de visita quem fez a visita e quem é a autora do relatório de visita. Mas, concedo a palavra ao coronel Sandro. Senhora Presidente, obrigado pelo esclarecimento. Realmente, uma visita pessoal ao quem assina o relatório é responsável por ele e é justo, está ok. Eu quero só complementar aqui as falas do deputado Bruno Engler, porque realmente, quando se trata de sistema prisional, a gente vive um padrão de denuncismo. Virou moda nesse país denunciar qualquer ação policial que seja, denunciar qualquer agente que esteja fazendo a custódia de alguém em estabelecimento penal, pelo simples fato de que assinou um papel com uma denúncia, independente se ela seja verdadeira ou não, isso vai gerar uma burocracia para o Estado, vai gerar um procedimento, no mínimo, uma investigação preliminar. Isso tem custo. E eu nunca concordei com isso, nem nos tempos que eu estava na ativa na Polícia Militar, porque o mínimo que se tem que exigir de quaisquer denúncias é que ela tenha um lastro probatório mínimo. E a palavra de um contra o outro não tem lastro probatório mínimo que enseje nem sequer uma investigação preliminar. Isso onera o Estado, coloca a capacidade do agente e o do policial ou de qualquer outro funcionário público que tenha essa função que deveria ter a fé pública, coloque ela em xeque. Então, assim, é bom que essa comissão, desde o início nós já falamos com isso, aqui nós convivemos muito bem, a deputada sempre lembra isso, nós temos nossas diferenças, pensamos diferentes em muitas questões, mas essa eu não considero nem que seja uma questão ideológica, é uma questão simples. Do lado de cá está o agente da lei que nós mandamos ele lá cumprir a lei e do lado de lá está o bandido que cometeu um crime que a todo momento vai aproveitar da oportunidade para acusá-lo de ter praticado alguma irregularidade ou algum crime e infelizmente nossos órgãos públicos aí incluindo legislativo, judiciário e executivo estão cheios de ativistas infelizmente que não deveria, deveria cumprir a lei e aí acontecem isso. Sem nenhuma ressalva, nenhuma crítica, viu deputado, a visita que a senhora fez lá, muito pelo contrário, a senhora tem que ir mesmo, a minha ressalva é procedimental, que não é um problema que acontece só aqui nessa casa, é do Brasil inteiro. Primeira coisa, quando se prende alguém e leva para a audiência de custódia, de, ah, sou assim aqui, o guarda me deu um soco no oi. Todo camarada que vai lá na audiência de custódia, aí de lá sai um procedimento contra o policial. E aí, nossos estabelecimentos ficam inchados de processos e procedimentos que não vão levar a lugar algum, mas que consome recurso público, tempo de um magistrado ou de um promotor de justiça que recebe muito bem, por sinal, e justamente que deveria estar com sua atenção voltada para aspectos mais graves de criminalidade, mas não está ali, porque o danado do bandido, ele sabe que o sistema está funcionando assim, com muito ativismo, e ele não perde a oportunidade de fazer uma denúncia dessa. Sempre ele faz, ressalvando, existem casos, poucos, minoria, em que efetivamente acontece, mas não é para isso tudo o que se registra em todos os órgãos públicos de Ministério Público, com a polícia poder judiciar, não. Só queria fazer essa observação, presidente, e aproveitando o ensejo, pedir a vossa excelência que, por respeito às pessoas que nos assistem, não por respeito ao estuprador de bebê, porque o que eu penso dele é aquilo que eu falei mesmo, mas eu pediria à vossa excelência que retirasse das notas taquigráficas uma expressão que eu utilizei, que eu acho que as pessoas que nos acompanham, pessoas de bem, não preciso ficar lendo aquilo, não, mas reafirmo, o que eu penso do estuprador de bebê é pior do que aquilo que eu falei, muito pior. Obrigado. Obrigada, Coronel Sando. Uma palavra, só um momento, isso é só encaminhar a última questão dele, a gente então solicita a assessoria da casa que providencie, tomas providências para retirar das notas taquigráficas a expressão utilizada e que ele acaba de solicitar oficialmente a retirada. Com a palavra a deputada Andréia, para a gente poder encaminhar, entendendo que o regimento interno, é claro, Andréia, a gente considerar o relatório aprovado e solicitar a publicação, já que você é autora da visita e do relatório. Obrigada, presidenta. É só dizer dessa realidade do sócio-educativo que eu estive lá e vi de perto a situação de um porão onde tem 50 jovens entre 12 e 16 anos aguardando por atendimento do Estado, que é totalmente ausente, são jovens que nem sequer completaram o ensino fundamental, então já existe sim uma penalidade por parte do Estado por não reconhecer que errou e que não está cumprindo com o papel social, mas os casos de violação de direito, não só relatados pelos jovens, mas também pela própria defensoria pública que no município já instaurou um instrumento, já instaurou um processo contra alguns agentes que já estão afastados, são relatos que começam desde 2016, presidente, e que levou no mínimo 10 jovens a serem atendidos pelo sistema de saúde da cidade e os jovens chegaram desacordados no sistema de saúde, todos eles passaram procedimentos de correção que vieram desses agentes que encontram afastados, então esses relatos que a gente trouxe são relatos que continuam acontecendo dentro do sócio-educativo inclusive um jovem já saiu desse sócio-educativo cadeirante mais uma vez foi vítima desses procedimentos inadequados praticados pelos agentes e outros 10 estavam em estado de emergência no hospital atendidos também por esse tipo de procedimento, então não se trata de denúncias vans porque também tem um relatório médico dizendo que eles chegaram desacordados e com uma série de hematomas, como eles estavam sob a tutela do estado não interessa como isso aconteceu o estado de Minas Gerais é responsável por dar resposta para essas famílias que têm os filhos sob tutela do estado e estão sofrendo torturas diárias que passam pela tortura psicológica mas também pela tortura física como relato que está em anexo no relatório encaminhado pela defensora pública doutora Letícia obrigada e seguimos ok a presidência nos termos do artigo 297 nós estamos vendo aqui o artigo do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação presidente pela ordem pois não deputado só discordar um pouco aqui da deputada andréia principalmente no tocante de tortura psicológica doutora você grita hoje com vagabundo é tortura psicológica audiência de custódia que o coronel santo citou o juiz pergunta o policial gritou com você não existe isso é um estado montado para proteger bandido e para punir aquele que veste uma farda e o representa seja na rua combatendo crime seja dentro de unidades prisionais ou de unidades sócio-educativas é uma inversão de valores e é uma vergonha obrigada deputado Sandro esse assunto a gente já fez vários debates aqui nessa casa sobre os nossos conceitos e abordagens sobre o sistema prisional a complexidade que é não só para os que estão encarcerados seja no sistema sócio-educativo seja no outro encarceramento geral também as condições de trabalho dos agentes agentes penitenciários agentes dos centros então nós sabemos que isso é um debate bastante complexo não é novo e não é só em Minas Gerais nós inclusive aprovamos na semana passada uma audiência pública para discutir essa questão do sistema prisional nesta comissão chega diversas denúncias aqui sobre a questão dos tratos dos maus tratos no sistema prisional no sistema sócio-educativo e a gente sabe que nós apesar de respeitarmos a opinião de cada um nossa construção e nossa história entendendo que para a gente os empobrecidos desse país os sem oportunidades também caem nesse sistema difícil de sair dele os pais cujos filhos estão encarcerados sofrem tanto quanto os pais a gente fala isso sofre os pais que tem os filhos assassinados mas também sofre as mães e pais cujos filhos estravam nesse mundo cometendo crimes e cometendo crimes de onda então ou seja nós temos um problema que a gente já falou aqui que nós não vamos resolver só com mais polícia mais cadeia mais agentes nós precisamos pensar no desenvolvimento social humano cultural das pessoas dos mais pobres para que a gente encale também ampliando a política pública do estado para além dos equipamentos públicos de repressão então para além disso nós precisamos ampliar esse debate na política pública e no estado agradeço a contribuição dos deputados só lembrando que essa reunião ela poderá ser acessada no portal da assembleia e os requerimentos delas oriundas e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento nós temos dois cidadãos que estão aqui e que a gente é previsto na comissão oitiva de cidadão que é a terceira fase para a gente ouvir duas pessoas que estão aqui que são do movimento nacional de população de rua então eu indago os deputados se a gente concede essa oitiva para o senhor Samuel Rodrigues e o senhor Rafael Roberto pode ser cinco minutos para cada um dez minutos então vamos lá boa tarde deputados boa tarde deputadas assessores pessoas só se identifica aí por favor depois do boa tarde boa tarde deputados meu nome é Samuel Samuel Rodrigues eu sou membro da coordenação nacional do movimento nacional da população de rua e de uma série de outros coletivos a gente se une muito pela defesa dos direitos desse público em específico também dos catadores de material reciclável mas no meu caso muito mais da população de rua e nós viemos por conta dos requerimentos apresentados e aprovados nessa casa hoje que a gente faz uma menção de louvor e aplaude essa comissão está discutindo esse tema população de rua e direitos humanos eu trabalho atualmente até sexta-feira no centro estadual de defesa dos direitos humanos é um equipamento oriundo de uma emenda parlamentar federal e nessa labuta que a gente vem já desde 2011 com o centro de defesa dos direitos humanos pensando população de rua na ótica dos direitos humanos e não tão somente na ótica da assistência social como ela tem sido pensada ao longo dos anos nesse país nesse estado nesse município algumas iniciativas como centro estadual e como projeto empreendendo vidas que o Rafael vai falar um pouco melhor dele mas são iniciativas populares são iniciativas da sociedade civil do movimento nacional da pastoral nacional da pastoral da arquidiocese de belo horizonte do fórum municipal de população de rua de movimento nacional de catador de movimento como as brigadas populares de movimento que se envolve com essa causa e que coloca essas pessoas em situação de rua como alvo de política pública como grupo que tem que ser pensado em política pública para além da assistência com o encerramento da nossa emenda parlamentar agora no dia 31 de junho o centro estadual deixa de funcionar e o projeto empreendendo vidas um projeto pensado há anos atrás iniciado trabalhado e que trabalhou a questão da população de rua na perspectiva do emprego do trabalho da geração de renda hoje com grupos operacionais formados como cozinheiros na rua como grupo plantação como grupo de logística pessoas em situação de rua retomando o seu caminho para além da assistência social e com o suporte da política de trabalho da política de empregabilidade e isso para nós é muito caro porque a gente compreende que isso inclusive desonera o Estado se eu fico trabalhando na população de rua na perspectiva somente da assistência social eu vou ter que cuidar desse sujeito durante a vida toda se eu trabalho políticas como trabalho como direitos humanos como outras políticas como a educação tão fundamental para esse segmento eu crio a perspectiva dessas pessoas superarem a sua situação então a nossa presença que hoje se dá no sentido de louvar os requerimentos aprovados e no sentido de fazer essa casa essa comissão ter ciência e eu acho que tem de que existem recursos aprovados e destinados à execução de políticas para a população de rua no Estado de Minas Gerais através do Plano Puro e Anual de Ação Governamental o PPAG e que a gente solicita encarecidamente aos senhores e as senhoras deputados deputadas dessa comissão que nos ajude no sentido de liberar esses recursos esses recursos do PPAG liberados esses recursos permitiriam a continuidade do projeto Empreendendo Vidas trabalhando na questão do trabalho de emprego esses recursos liberados permitiriam a continuidade desse processo do Centro Estadual de Direitos Humanos centro que recebe diversas denúncias de diversos lugares do Estado de violação de direito e que muitas vezes percebe o próprio Estado violando é no serviço de acolhimento que mais se viola direito é no serviço de atendimento desse segmento que mais se percebe a violação de direito e o terceiro requerimento também muito caro para nós que trata da proposta de implantação dos apontamentos do fórum do plano estadual nós temos uma política estadual de população de rua sancionada e temos um plano estadual elaborado percorrido as regiões do Estado e elaborado para ser implementado então esse requerimento da implantação dos encaminhamentos do plano estadual da política da população de rua também ele é muito caro e nós também esperamos contar com essa comissão para que faça a devida pressão para que façamos os devidos movimentos para que essa política possa ser implantada e a gente possa ter um Estado realmente trabalhando a perspectiva de superação da situação de rua através do trabalho através da cultura a política estadual trabalha todos esses aspectos e não tão somente através da assistência que a gente tem percebido senhores deputados é o fechamento desses equipamentos a PEC do teto dos gastos a ausência de dinheiro nos municípios e no Estado não permite que nós avancemos na proposta de população de rua muito pelo contrário a gente tem percebido o fechamento de centros pobres a precarização dos trabalhadores do centro pobres do serviço de acolhimento as equipes de abordagem fragmentadas e para pensar uma política de população de rua nós precisamos pensar isso de maneira sólida e tratando como uma política de Estado e não tão somente como uma política de governo como muitas vezes tem sido é essa a minha solicitação e mais uma vez o louvor pela aprovação de todos os requerimentos dessa comissão mas em especial desses três que tratou a questão da população de rua obrigada Samuel vamos ouvir então Rafael Roberto boa tarde a todos meu nome é Rafael queria cumprimentar a mesa queria cumprimentar a Andréia e queria falar um pouco desse projeto que o Samuel já fez um resumo do Empreendendo Vidas que ele já fechou esse projeto ele teve uma duração de cinco anos ele foi construído pela Senais e pela CEDES ele é geração trabalho e renda com o princípio da economia solidária sustentabilidade cooperativa e social onde a gente forma grupos de trabalho com pessoas em situação de rua e desenvolve grupos de geração de renda e nós sabemos que esse cenário hoje político ele está tendo uma desconstruição esse projeto ele não existe mais ele fechou há dois anos atrás através de uma emenda parlamentar via André que então a gente conseguiu mais um ano de duração eu queria até cumprimentar o Andréia não está aqui agora porque é uma pessoa que vem incansavelmente pela luta conosco eu faço parte do Conselho Municipal de Assistência Social e nós sabemos que hoje a assistência ela não tem um repasse devido para poder justamente promover projetos e ações devidas para as pessoas das classes menos favorecidas para você ter uma ideia a assistência recebia 78 bilhões anuais hoje teve um corte de 68 bilhões 90% foi cortado referente à assistência social então não tem como você desenvolver nenhum projeto nenhum acompanhamento digno para as pessoas que mais precisam e nós sabemos que isso aí traz um impacto diretamente para as pessoas que estão em situação de rua tanto que o número tem crescendo cada vez mais porque quando fala de população de rua muitas vezes quando essa classe ela é invisível perante a sociedade quando ela é visível ela é visível a nível de crítica acha que a pessoa está ali porque quer porque é drogada porque é alcoólatra e nem sempre é assim a gente já tem uma estatística que 80% dessas pessoas que estão em situação de rua ela faz algum serviço informal sejam coletando algum material reciclável sejam olhando um carro seja vendendo alguma bala no sinal algum serviço dessa forma ela faz hoje a gente sabe que a gente tem 14 milhões de desempregados no nosso Brasil onde que quase a metade disso é da baixa da pobreza e 30 40% é da extrema pobreza ou miserável então o que a gente pode fazer para construir política pública onde que está tendo cortes e mais cortes hoje a gente está tendo 35 cortes na pasta e está sendo extinto 35 pastas tudo que favorece o desenvolvimento do nosso Brasil hoje nós sabemos que a maioria das pessoas que estão em situação de rua elas querem lutar por moradia definitiva por renda eu trouxe ali convidei as pessoas que faziam parte do grupo lá com a gente do projeto Empreendendo Vidas que hoje está ali sem saber o que faz não tem condição de poder pagar suas contas muitas pessoas através do projeto retomou o seu vínculo familiar conseguiu arrumar um emprego de outra forma conseguiu retomar essa ressocialização porque hoje a gente sabe que infelizmente a gente não tem plano que consiga suplir a necessidade desse público e por isso que o público vem cada vez aumentando então a gente fez essa construção no PPAG aonde que tem uma emenda lá parada e aonde que os projetos não estão tendo continuidade por causa dessa emenda parada e isso aí traz um grande impacto não só para as pessoas que precisam desse apoio quanto também para o Brasil porque o Brasil sofre com isso e a gente está aqui hoje para poder reivindicar não só essa emenda mas também para a gente poder juntos construir política pública porque nós sabemos que esse desmonte ele vem cada vez mais aumentando e quem sofre mais e que está sendo mais impactado é as pessoas de baixa renda e menos favorecida e a gente não quer isso eu queria muito agradecer aqui a Andréia por essa contribuição por essa luta com a gente e queria também deixar uma palavra aqui para finalizar que sonho que se sonha é somente sonho gente mas sonho que se sonha juntos se torna realidade então vamos fazer esse sonho se tornar realidade vamos retomar esse sonho porque não existem sonhos impossíveis existem sonhos interrompidos e muitas dessas pessoas retomaram o sonho retomaram o seu vínculo familiar retomaram as suas profissões porque o projeto ele vai muito além do que gerar uma renda ele é um ele é um projeto de acompanhamento de principalmente de organização então vamos pensar nesse assunto a gente está lá no conselho municipal de assistência na comissão de política justamente para poder juntos tentar ampliar essa política pública muito obrigado a todos obrigada a Rafa e a Roberto eu passo a presidência para a deputada Andréia eu preciso me retirar rapidamente porque tem uns deputados que querem fazer uso da palavra pela ordem presidente pois não eu passo para Andréia porque eu preciso eu estou meio atrasada dois minutinhos aqui atrasada Andréia está se pedindo pela ordem palavra para o deputado Sandro pela ordem a palavra para o deputado Sandro senhora presidente amanhã estão convocadas manifestações para protestar contra cortes na educação lembrando que manifestações no país democrático fazem parte do processo político fazem parte da liberdade que as pessoas devem ter ocorre que cancelar aulas liberar aluno para ir para a manifestação política forçar aluno na manifestação política sob ameaça de que não vai ter nota em trabalho ou de que vai ter alguma represália isso não é permitido em países democráticos isso não é permitido no Brasil então eu estou fazendo uma notificação judicial a todas as instituições federais de ensino em Minas Gerais para que seus reitores diretores ou quaisquer um deles que tenham cargo de direção e professores inclusive se abstenham de cancelar aulas se abstenham de forçar alunos se abstenham de dispensar alunos para participar de manifestação política aluno tem que estar em sala de aula para aprender para estudar e o protesto político que seja feito em momentos em que eles puderem estar lá e não matando aula forçadamente para isso então a notificação está feita e aqui eu quero apresentar um pedido de pedir a mesa que redija para mim um requerimento solicitando que todas as instituições de ensino inclusive as estaduais informem futuramente se na data de amanhã se a aula foi cancelada por que que foi quantos alunos deixaram de ter aula para a gente tomar as devidas medidas futuramente de responsabilização desses gestores caso isso aconteça e assim eu encerro presidente muito obrigado pela ordem senhor presidente eu vou comentar a fala do coronel santo mas primeiro eu queria comentar a fala dos senhores do empreendendo vidas principalmente o primeiro senhor que falou o senhor Samuel quando fala da importância do emprego numa nova oportunidade o Ronald Reagan ex-presidente dos Estados Unidos costumava dizer que o melhor programa social é o emprego e quando a gente escuta seja em igreja seja onde for as pessoas falando que estiveram em situação de rua mas que conseguiram recuperar um ganho financeiro e que agora moram numa casa com as suas famílias a grande maioria dos casos se não for a totalidade dos casos começa não alguém me deu uma oportunidade de emprego comecei a trabalhar e consegui sair daquela situação e hoje mesmo a gente teve uma reunião justamente para tratar das emendas está tendo um problema de execução de emendas e isso é muito grave o governo tem a obrigação de executar as emendas dos deputados e é o tipo de programa eu não conheço o programa mas é o tipo de programa que eu acho louvável que a pauta de direitos humanos ela tem que se preocupar quando eu falo que eu questiono muito da visão de direitos humanos é que eu realmente questiono que a gente vem aqui chorar pitanga de bandido criticar policial criticar gente agora um projeto para dar emprego para as pessoas que necessitam para buscar uma nova oportunidade da vida eu acho que é muito bacana então depois até vou buscar conhecer mais só mudando de assunto aqui adereçando a fala do coronel Sandro quero aqui parabenizar o coronel Sandro pela atitude e conforme eu falei em plenário toda manifestação é legítima mas o que ocorre no nosso país além do estelionato político mentiroso que qualifica o condigenciamento de 3,5% do orçamento da educação como corte de 30% o que é comprovadamente mentiroso é comprovado com números que o valor condigenciado é 3,5% e é comprovado que contingenciamento é diferente de corte contingenciamento é quando você retira um dinheiro da aplicabilidade até que você tenha entrada orçamentária no governo e com a entrada do novo orçamento você possa executar o corte é quando você retira definitivamente o orçamento da pasta então não há nenhum corte manifestar contra os cortes é manifestar contra um espantalho contra um fantasma você pode se até manifestar contra o condigenciamento que é de 3,5% e não de 30% concordo com o deputado Coronel Sandro acho que todos têm o direito de manifestar mas é muito grave e no meu entender fere até os direitos humanos a pessoa que tem o direito a sua individualidade quando pessoas em uma situação de poder professores diretores obrigam alunos a irem nesse tipo de manifestação seja fazendo chamada em manifestação nunca vi isso mas chegaram denúncias no meu gabinete de professores fizeram chamada na manifestação seja dando ponto para quem faz cartaz para uma manifestação manifestação não é trabalho de escola manifesta quem acredita em alguma coisa isso aí é claramente um abuso de poder então acho que tem que manifestar quem quer manifestar mas essa coerção é ridícula vai quem quer em relação aos relatos trazidos a gente no início da audiência no início da reunião da comissão a gente já aprovou alguns requerimentos estão todos associados à pauta das pessoas em situação de rua temos sim consciência de que no plano estadual tinha sim a previsão de uma emenda no valor de 200 mil e ela não foi executada então nós vamos buscar sim os meios de entender porque não foi executada e onde que essa emenda está para garantir que o centro continue funcionando a gente pensar em equipamentos que atendam não só a população de rua mas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade é extremamente importante e essa casa vai estar sempre aberta para ouvir e poder encaminhar de forma saudável todas as demandas que chegam aqui independente de quem venha sobre as manifestações eu acho o coronel Sandro trouxe o requerimento pedido de formulação no requerimento acho que a gente pode pensar isso para a próxima comissão ver se é para essa comissão ou para a comissão da educação é importante registrar que se tiver atos de rua estarei presente porque essa é minha construção dessa forma que eu acredito em democracia como houve manifestação no dia 26 a favor do governo tem manifestações contra e é importante essa liberdade de expressão principalmente com a juventude que está nesse processo de formação política está nos espaços deixa eu terminar que está no processo de formação política elas participaram dos espaços fazer julgamento se elas podem hoje cumprir pena em áreas de detenção como sócio-educativo elas também têm direito de participar de espaços democráticos como as manifestações de rua e é importante dizer que as denúncias que chegam em relação aos servidores públicos tem que ser tratado com o mesmo peso com que trata as denúncias que chegam para os agentes sócio-educativos então se os agentes da segurança pública tem fé pública a palavra dos professores também tem fé pública então a gente precisa ter esse equilíbrio na hora que a gente for tratar de servidor público eu também sou educadora infantil eu sei o quanto é caro para a gente estar em sala de aula com todos os problemas sociais passando por esse lugar então não é simples nós somos mães somos assistentes sociais somos psicólogos porque todos os problemas familiares e da sociedade passam pela escola por isso que é importante a escola estar preparada para conseguir também dissolver os conflitos e aí o método de dar aula no Brasil ele é aprovado pelo MEC e agora vamos conceder a palavra para o deputado e a gente finaliza para finalizar para ficar bem claro para repetir não é isso eu não sou contra ninguém participar de manifestação muito pelo contrário deve participar sim se eventualmente uma criança ou uma adolescente for participar tiver a autorização dos pais porque há uma necessidade sim claro que pode participar o que eu disse aqui vou repetir não se pode cancelar aula para aluno e para manifestação política independente de qualquer que seja manifestação política porque sala de aula período escolar isso é sagrado isso é um direito que não pode ser retirado nem da criança nem do adolescente e nem do adulto mas aqui nós estamos frisando crianças e adolescentes porque eles ainda são representados por alguém então para ficar bem claro isso viu presidente pode participar sim eu até sugiro faça no domingo no domingo não tem problema não precisa cancelar a aula outra coisa toda denúncia de professor que chega eu só considero aquela que vem acompanhada de um vídeo porque ele não tem como ele falar que está sendo acusado injustamente o testemunho o testemunho por mais que eu acredite e eu dou credibilidade a pessoa que faz a denúncia de um professor que está doutrinando ou que não está dando aula corretamente ou está cerceando a liberdade de algum aluno em sala de aula mas aquela realmente que eu toco para frente é aquela que vem acompanhada do vídeo e tem muitas porque essa prova ela é inquestionável então para ficar bem claro nós aqui tratamos todos os prepostos do estado e os professores são prepostos do estado eles têm fé pública mas quando chega um vídeo aqui bem claro do que o professor está fazendo aí não aí tem que acontecer a inversão do ano da prova presidente então só isso para fazer esse esclarecimento pela ordem senhor presidente só complementando o que foi dito pelo deputado coronel Sando a gente de maneira nenhuma quer cercear o direito a manifestação que é o direito constitucional tendo a manifestação vossa excelência vai estar lá é um direito de vossa excelência vão até sentir falta da sua presença no plenário se for à tarde mas eu também estive na manifestação domingo com vossa excelência bem colocou tem manifestação a favor tem manifestação contra esse é o teor da democracia o que está sendo questionado é o uso da cátedra o uso da função para impulsionar uma manifestação quando a gente faz a manifestação no domingo é justamente o dia que normalmente as pessoas não trabalham é claro que tem pessoas que trabalham nesses dias inclusive a gente agradece muito o trabalho da polícia militar que vai ali garantir o nosso direito à manifestação e garantir a nossa segurança que os militares não tem sábado e domingo a escala é 365 dias por ano o que está sendo questionado além do uso da estrutura pública para potencializar uma manifestação eu acho que o mais grave porque cancelar a aula eu considero grave eu considero grave o que o senhor está falando mas assim cancelar a aula o aluno vai se quiser ele pode ficar em casa lendo um livro assistindo televisão o que quer que seja o que me incomoda mais e chegaram denúncias disso e denúncias com documentos comprovando com mensagens que a gente vai ainda apurar é dar ponto para quem faz cartaz é fazer chamada em manifestação sabe o aluno que não quer ir na manifestação não tem que ser cobrado a presença dele como frequência letiva uma manifestação ele tem que ir se sentir indignado agora se ele quiser cancelar a aula beleza vai ter a manifestação se ele quiser ficar em casa ele vai a aula no dia seguinte normalmente ele tem que tomar falta é isso que está sendo questionado e isso eu acho que é muito grave o direito à manifestação tem que ser respeitado a manifestação vai ocorrer tranquilo só para a gente finalizar obrigada pela contribuição para os deputados a população de rua o fórum deixou com a gente aqui o material a gente vai deixar também para os outros deputados dizendo dessa sistematização da metodologia que vocês atuam na forma de resgatar vidas resgatar autoestima então muito bonito o material e está ficando aqui com a casa é uma contribuição muito importante dizer que a gente não está falando a gente não só fala a gente faz e usa métodos de atuação para valorizar vidas e resgatá-las obrigada obrigada a população a população em situação de rua através da economia solidária produziu um material aí importantíssimo de educação popular gratidão aí e fica aí também uma cópia para os deputados se quiserem cumprida a finalidade da nossa reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigada 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 obrigada